Bom dia meus amigos, mais um dia aqui em Quinteiro, aproveitei o dia hoje para dar uma passeada aqui por algumas partes da península de Quinteiro E na verdade essa cidade ela é numa península aqui na costa chilena, é bem bonito, já passei muitos verões aqui em família E agora está um pouco mais frio, em outono está se aproximando o inverno, então não é o momento de estar na praia ou tomando um banho de mar Mas eu vim dar uma volta aqui em umas partes turísticas que tem, apesar de aqui ser uma cidade litorânea, ela não tem tanto turismo como Vinha del Mar e Valparaíso Que são muito conhecidas, mas são próximas aqui da cidade, mas tem algumas partes bem bonitas Aproveitei o dia hoje já que meu pai está ocupado e minha avó está adiantando algumas coisas que nós vamos para Santiago hoje à noite Vamos voltar para lá e eles vão junto com a gente, eu vim dar uma volta aqui, mostrar para vocês um pouquinho dessa cidade de costa chilena E esse aqui é o Mirador de la Pontilla, eu acho muito lindo gente, essas rochas aqui, o mar, hoje o mar está um pouco cheio de algas Trazendo um pouco de algas, mas quando esse daqui está limpo, quando não tem tanta alga, é uma cor tão azulzinha, tão linda Eu conheço isso aqui, é um motorhome, será? Vamos ver se é brasileiro Ah, é um motorhome argentino, bonito o motorhome, mas eles não estão aí, devem estar lá no stand-up, pedal Temos um perro na rua que quer cobrar Eu não vou sair daqui, você que desvie Nossa cara, sai daí Deixa eu passar Ai que safado gente Aqui do Chile tudo é cobrado, até a paixagem da rua Nossa, esse cachorro é muito safado, ele não desfiou não Fez eu desviar, safado, olha lá no espelho lá, é uma gangue de cachorros E aqui é a famosa Cueva del Pirata Aqui é a Cueva Hoje o mar está tranquilo Tem dia que o mar aqui está bem forte e fica bem alto aqui, as ondas vêm e fazem um barulhão aqui Mas hoje está calmo E uma história interessante a respeito desse ponto turístico é que pode ter sido realmente um lugar onde os piratas guardavam seus tesouros Diz aí a lenda que houve piratas que saquearam vilas em cidades aqui próximas na região costeira do Chile E depois se refugiaram por aqui para esconder os seus tesouros Depois posteriormente com certeza houve procuras por tesouros escondidos aqui por Quinteiro Mais especificamente aqui na região, na área onde a cova do pirata está Mas nada foi encontrado, então deve ter ficado só na lenda mesmo Mas é uma história bem bacana, algo para se contar E aqui é onde dá para fazer o acesso à cova Aquela parte que eu mostrei, lá de cima, a água chega até aqui Realmente parece um lugar onde se esconder tesouros Olha que coisa macabra, tudo escuro Não vou lá dentro não Mas a água quando está com uma maré alta, ela chega até ali Ela bate nessas rochas aí com força É capaz até de inundar esse túnel que a gente está aqui Ver que está meio úmido, né E deixa eu voltar lá porque eu tenho que buscar o meu pai Terminou já o que ele estava fazendo ali no centro de Quinteiro Como eu estou com o carro, estou trazendo ele para fazer as coisas por aqui, né Aproveitando do filhão dele E aí vou lá buscar ele para levar lá para a casa da minha avó E hoje a gente ainda vai voltar para Santiago Tem estrada aí pela frente E ainda vou almoçar Vamos lá para não atrasar todo o nosso planejamento aí para o dia Isso aí, tudo pronto por aqui Vamos seguir sentido Santiago Bora lá que temos aí quase uma hora e quarenta Duas horas de viagem se não tiver trânsito Tchau Terry Tchau Terry Dá a bolinha Dá a bolinha Dá a bolinha Tchau Terry É Terry Ih, caiu A princesa É princesa É princesa É a princesa É a princesa É a princesa Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E hoje aqui, tia Tereza está preparando para a gente umas empanadas chilenas, gente. A gente vem para o Chile para comer só. Ontem foi sopa e pija e hoje empanada chilena. Aí está a sopa e pija, aqui dá a mostra, aqui dá a mostra. Ah, onde estão? Ah, ontem eu nem mostrei para vocês. Essas são as famosas sopa e pija. Nós costumamos eles fazerem em dias de chuva, igual o bolinho de chuva no Brasil, só que ela é feita com uma massa incluindo... Sapagio. Sapagio, que é abóbora. Esse tipo de abóbora. E essas são as famosas empanadas chilenas caseiras, hein? Daqui a pouquinho a gente vai provar umas empanadas. E são empanadas de pino e de queso. Napolitana. Napolitana. A de pino, hoje o pino já foi feito. Está fora o pino. Vamos mostrar o pino. Vamos mostrar, esse aqui é o tio José. O tio José vai mostrar o pino. O pino, essa é uma carne misturada com cebola. O que mais tem, tio? Carne e cebola. Sal, um pouquinho de açúcar. Açúcar também? Para que eu tenha um pouquinho. Um pouquinho de açúcar para dar uma equilibrada. Muito bom. Para que não quede tão salado que é um pouco dulce. Sim. Esse não, esse é a carne. Ah, esse é o do churrasco. Está vendo? Só vem para comer aqui. Churrasco, sopa e pija, empanada. Daqui a pouquinho a gente mostra elas prontas. Essas são empanadas napolitanas. Isso. Peso, aceituna e tomate. Você pode também colocar jamão para que seja mais completo. Mas não temos jamão. Jamão é presunto. Presunto. Hay um presunto e uma jamonada que trajo o chancho. Tchau. 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 E isso se reutiliza para fazer outra? Que bonita! Muito bom! Então o processo aqui com a de pino já é outro? Sim, isso pode ter quatro componentes, que são o pino, a aceituna, o ovo e a pasta. Mas neste lugar não gostam as pastas, que são uvas desidratadas. Uvas pasta. Sim, só colocamos esses ingredientes. E agora vamos aplicar outro tipo de cierre, que é com um ovo. Porque o ovo vai pegar melhor que estas, se abrem, são mais complicadas no fogo, no aceito. Sim. Então basicamente é usar o ovo para fazer um fechamento melhor. O ovo só? Sim. E o ingrediente é o pino já preparado desde ontem, já foi feito ontem. À noite. À noite. À noite. Já foi preparado ontem à noite. É a cebolla, carne molida e condimentos. E condimentos. Temperos. Temperos, claro. Caldomalha aqui de color, orégano, um pouco de pimenta, um pouco de comino. É o que... O açúcar para que... O açúcar para dar uma equilibrada. E há uma preparação especial com a cebolla. A cebolla se pica, se põe com sal, para que um ácido se lave e depois se faz toda a preparação para que a cebolla não olhe a água. Para que a cebolla não fique tão forte. Interessante. E a azeitona que eles usam é a azeitona preta chilena. Não é aquela verde nossa brasileira, mas... Tem outro sabor. Pode substituir e de repente se faltar. E o ovo cozido. O ovo duros que eles chamam mais. O ovo duros. O ovo duros. O que acontece é que, como há de pino e de queso, elas vão levar a mesma medida. Vamos diferenciar o de pino com uma colita. Vai fazer uma marquinha com uma massinha, um tipo de... Uma massa a mais aqui, um dobrou a ponta. Para saber qual que é de pino e qual que é de queso. O que está sendo dito com o palito? Para que não se abra e não se... Para que não se abra e não se abra. Ah, faz uns furinhos então na massa. E tem que ser três. Três furinhos. Porque um entra no ar, o outro o mantém e o outro o saca. Esses são três marquinhas. Não, são três marquinhas, senão se vai arruinar. Então perdeu a massa. Perdeu toda a massa. Mas mais que nada, porque não se infla e se revienta. E ao se reventar, o queso sai e todos os componentes saem. Então isso mantém o ar saindo e entrando. E só faz isso ou não é de queso? As de queso. As de pino ou não? As de pino ou não. 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 Ah, então vai ser o suquinho. E o tio José que vai fritar. Vou colocar ele para fritar as empanadas. 140, 150, já. Olha, já saiu as primeiras aqui de queijo hein. Hummm. Delícia. Hummm. Já estão prontas as de queijo aqui, olha. Hummm. Já está pronta aqui a empanada de queijo. Esse é de queso? De queso é essa? Napolitana. Napolitana. Vamos comer. Hummm. Hummm. Onde está a empanada? Ricas. Eu não as fiz. Não? Quem as fiz? A abuelita. Ah. Allá. Ai, chegaram mais de pino aqui, gente. Carne. É pino ou carne? Pino. Mas pino é carne. É pino. Carne com cebolla. Vamos morder aqui. Hummm. Está chorando. Está chorando. Está chorando. Chorreando. Chorreando. Está mijando. Está chorreando a empanada. Hummm. Muito rico. Tia, tenho que parabenizar vocês pela empanada. Está divina. Ah. Muito bem. De gosto. Muito obrigado. De nada. E o tio, o fritador oficial da casa, está muito bom tio. Muito obrigado. Estão feitas com muito recheio. Ah, ela é aquela recheio. Está boa. A Lali também recheou as empanadas e faz parte aí dos parabéns. Estão feitas com muito amor. Por isso fica rico. É. Por isso, depois... Olha, estamos misturando as coisas. Por isso, pessoal, depois deixa nos comentários aí um agradecimento especial à Tia Tereza, Lali e Tio José pelas empanadas e, claro, a minha avó também, obviamente. E a Vani também, que está fazendo aqui uma vinagretezinha para colocar dentro da empanada, igual a gente faz com os pastéis. Não é não? É. Verdade. Um toque brasileiro. Aí sim. Ah, e a Vani fez aqui, olha, vinagrete. Sim. Está pronta a vinagrete para a gente colocar dentro da empanada, hein? Show. Pronto. 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 E é isso aí, pessoal. Depois de tanto vocês cobrarem que eu cortasse o cabelo, finalmente eu vou cortar essa juba aqui, olha. E vocês acham que quem vai fazer esse trabalho? Além de uma excelente cozinheira tia Tereza, a famosa tia Tereza, ela também é cabeleireira e vai acabar cortando o meu cabelo. Ela só disse que não dá garantia se o trabalho vai ficar bem feito. Eu não tenho muita arra-carra fora. É uma coisa. Não tem água, mas não vou acordir por ela. Se inscreva. Se inscreva. E é isso aí, meus amigos. Olha o resultado aqui. Gente, ficou bom, viu? Olha, novamente estou aparecendo. Debaixo de tanto cabelo tinha uma pessoa. Isso aí. Essas mãos maravilhosas da minha tia Tereza. Além de fazer empanadas, corta o cabelo com muita excelência. Ah, e ela tem um salário de cabeleireiros aqui em Santiago do Chile. Então quem estiver por aqui pode dar uma procurada por ela. Vou deixar o endereço do local dela. E eu vou aproveitar também e vou fazer a barba, já que a minha tia tem uma maquininha dessa. Porque eu não trouxe a minha maquininha, eu tenho uma máquina lá no Motorhome. Mas como eu trouxe pouca coisa pra cá, pro Chile, eu acabei não trazendo a maquininha pra eu poder me barbear. Já faz uns dias que eu não me barbeio, já estou bem barbuto. Vou aproveitar a maquininha e vou fazer também a barba. Música Isso aí, barba feita. Estou mais leve agora. Música